Congratulações com os policiais civis que atuaram na ocorrência que resultou na prisão de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas e em lavagem de dinheiro e na apreensão de mais de um milhão de reais em espécie e quatro carros de luxo em Belo Horizonte. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreendo a discussão e votação de proposições da comissão. O último requerimento aqui, deputado Alegre. Passa, presidente do trabalho, a vossa excelência, para apreciação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que ele possa fazer a leitura de seu requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, doutor Wagner Pinto de Souza, e ao delegado regional da primeira DRPC, doutor Armando Avólio Neto, pedir de providência para que os policiais civis abaixo relacionados sejam comunicados do teor do requerimento 1259-2019, no qual o ex-deputado formula voto e congratulações pela Operação Murum, realizada no dia 21 de maio de 2019, no município de Juiz de Fora. A operação foi deflagrada após um trabalho conjunto da Inspetoria Regional de Investigadores e Delegacia Especializada Antidrogas. Os policiais chegaram até as informações de que o Eiler Soares Marcelino estaria trabalhando em conjunto com traficantes do Rio de Janeiro, transportando grande quantidade de drogas e armas que seriam distribuídas em Juiz de Fora e região, bem como o Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, apreenderam 35 armas de fogo, sendo oito fuzis, cerca de mil munições e três toneladas de maconha. Assim, diante do exposto, conto com apoio dos pares para aprovação. Segue a relação dos delegados Armando Avólio Neto, Rogério Couto de Magalhães Vouanime, os investigadores Rodrigo Antônio Monferrari, Rafael Tambasco Costa, Ricardo Araújo Xavier, Marco Aurélio Santiago, Agenor Felipe da Silva Filho, Bruno Augusto Oliveira do Morim, Raian Martins Andrade, Leonardo da Silva Garcia, Rafael Pereira Neto Luz, Paulo Fernando Baganha Torres e a escrivã, mais conhecido no jargão, escravã, não é, doutor Elegre? Escravã. Marcelo e a... Já aprovamos a entrega presencial desse? Já? Vai colocar. Vossa Excelência coloca. O requerimento é de meia-turi. Coloque em votação o requerimento, ora lido pelo deputado Sargento Rodrigues, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira par da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega de votos de congratulações com os policiais civis que atuaram na ocorrência em 2 de maio de 2019, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de uma quadrilha suspeita... Uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas que atuava no tráfico de drogas e em lavagem de dinheiro e na apreensão de mais de um milhão de reais em espécie 4 veículos de luxo. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, faço aqui as considerações iniciais. Da mesma forma que o fizemos aqui com os policiais militares, quero, em nome da Comissão de Segurança Pública, obviamente, a comissão fala em nome do Poder Legislativo, agradecer a presença dos ilustres policiais civis que aqui se encontram e aqui faço a leitura do nome dos policiais. Marco Aurélio Matos da Costa, inspetor do DOSP. Já é inspetor, já, ué? Rapaz, hein? Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira, delegado da Primeira Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, Draco. Raul Moraes de Euclides, subspetor da Primeira Delegacia de Repressão às Ações Criminosas. Alexandro Antônio Porto e Souza, investigador da Primeira Delegacia. Aline de Figueiredo Morta, investigadora. Augusto Emanuel de Lima, investigador. Carlos Eduardo Ferreira Costa, investigador. Douglas Eustach, Viana. Não? Então deixa registrado aqui o Douglas Eustach, Viana. Flávio Adolfo Eibut, do Amaral, investigador. Flávio Adolfo, aliás, Ramon Moreira, campus, investigador. Também participou dos trabalhos. Rodrigo Lima Guerra, investigador. Hermadson Gonçalves Viana. Escravão. Bom, os outros dois que não puderam comparecer, o Douglas Eustach Viana e o Rodrigo Lima Guerra, nós solicitamos ao delegado Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira, que faça a entrega dos diplomas de moção de aplausos. Eu queria, feito aqui o registro da presença dos senhores e da senhora, queria, em nome do Poder Legislativo, através da Comissão de Segurança Pública, dizer também muito obrigado pelo belíssimo trabalho prestado, não à Assembleia Legislativa, mas à população de Minas Gerais que agradece muito. As minhas palavras não vão diferenciar muito, porque as duas atuações, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, têm um objetivo muito semelhante, que, ao combater o tráfico de drogas, nós retiramos traficantes, que, certamente, tanto mal causa à sociedade. Eu mesmo tenho, não cheguei a dizer aqui, deputado João Leite, mas tenho um sobrinho que é viciado em drogas e a gente sabe o que a pessoa passa, o que os pais passam. Eu sei o que o meu irmão tem por, eu diria, muito difícil de se lidar, muito. Porque chega um determinado momento que os próprios furtos acontecem dentro de casa. Começam a acontecer os furtos dentro de casa, com pequenos objetos de casa, para se manter o vício. E isso acaba trazendo desestrutura às famílias, de uma forma em geral. Então, quando os senhores e a senhora participam de uma atuação como essa, muitas vezes, achando que está passando desapercebido, quando vocês fizeram o trabalho, vocês não imaginavam que a Comissão de Segurança Pública iria falar, olha, vocês fizeram um belíssimo trabalho e nós queríamos aqui dizer muito obrigado. Eu disse aqui mais cedo que a Comissão de Segurança Pública não tem condições de dar uma gratificação em espécie para os senhores e para a senhora pelo belíssimo trabalho. Mas nós temos o dever, e como nós temos feito, e aqui repito as mesmas falas, de estar intervindo junto ao governo, como fizemos agora, recentemente, para melhorar a forma de pagamento do 10º, do abono fardamento. E, obviamente, a partir, depois do recesso em julho, retomaremos a discussão da reposição da perda inflacionária e da retomada do pagamento no quinto dia útil. Essas questões não passam desapercebidas por nós, não. Nós temos uma preocupação enorme. Os policiais civis, que estão pouco mais de tempo na instituição, sabem perfeitamente da nossa preocupação, porque já estive seis vezes à frente negociando o salário dos senhores e das senhoras. Seis vezes, desde 1997 até a presente data. Os mais novos talvez nem sabem disso. Talvez nem saiba que eu já fui relator por três vezes da lei orgânica dos senhores, e das senhoras, na Lei Complementar 84, quando extinguimos o famigerado quadro suplementar da Polícia Civil, que não permitia nem os investigadores e nem os delegados chegarem ao cargo de espetor e nem de delegado e ocupar seus postos de chefia. Eu me lembro perfeitamente quando pedi ao governador do Estado, à época, para ser relator da matéria e extinguir o famigerado quadro suplementar que estava previsto na Lei Complementar 23, de 91, e que asfixiava muito a Polícia Civil. É de minha lavra a emenda que determinou também a emenda que garantiu a aposentadoria de 25 anos das mulheres da Polícia Civil. E foi de minha relatoria, quando estabelecemos também as 40 horas na Lei Complementar 84, é também de nossa autoria as duas emendas constitucionais que garantiu a aposentadoria aos 30 anos dos senhores e das senhoras e também a carreira jurídica dos delegados. Então, a gente está aqui. Todas elas, o deputado João Leite estava presente e todas ele votou a favor. Todas. E todas nos ajudou a liderar no plenário essas votações. Tivemos uma participação, e eu quero deixar aqui bem registrado, que na negociação dos 101%, no dia 8 de junho de 2011, com o então governador Anastasia, nós não tínhamos nem sequer um sindicato da Polícia Civil presente nas negociações. E foi este deputado que esteve à frente. Então, essas preocupações, vocês não precisam achar que a gente não tem, não. Nós temos muita preocupação, inclusive a própria lei que garantiu o pagamento integral das pensionistas dos ex-guardas civis da Polícia Civil, que é a Lei 17.137 de 2007, também é de autoria desse deputado. Então, a gente tem uma longa trajetória de preocupações com os direitos, com as prerrogativas dos senhores aqui no Parlamento. Mas hoje, hoje a comissão precisa agradecer por essa belíssima atuação da Polícia Civil. Nós estivemos visitando o DOSP recentemente, conhecemos as dificuldades do DOSP, registramos, fizemos relatório, encaminhamos ao governador de Estado, ao chefe da Polícia Civil, e no momento adequado, deputado João Leite, de votar o PPAG e o orçamento, a comissão tem um papel importantíssimo. E a gente sabe disso, e é aí que reflete lá na atividade de vocês, quando falta culete, munição, quando falta uma lanterna, uma viatura em condições, decente para se trabalhar, como fizemos agora recentemente uma CPI de Brumadinho. visitamos o Departamento do Meio Ambiente, estamos dando todo o apoio lá ao doutor Bruno Tasca, que está à frente do Departamento, e eu quero aqui deixar registrado, deputado João Leite, o brilhante trabalho dos dois delegados e investigadores e escrivães do Departamento de Crimes contra o Meio Ambiente, na defesa do meio ambiente, que está sendo realizado nas apurações daquela tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. Então, a Polícia Civil está fazendo um brilhante trabalho. E deixo aqui consignado, que, inclusive, nós estamos lendo, eu estou lendo, os depoimentos tomados pelos dois delegados, com o trabalho e com o auxílio dos investigadores e escrivães, que está dando de muito, mas muito, nos depoimentos prestados à Polícia Federal pelo mesmo caso. Quero deixar isso aqui consignado nas notas da equilibrada. Os dois delegados que estão à frente estão fazendo um belíssimo trabalho nas apurações lá de Brumadinho. Porque, às vezes, vocês acham, e eu já me senti assim, não fica achando não, porque eu passei. Quando eu estava lá no comando de viatura Rotam, quando eu comandei viatura Rotam durante seis anos, às vezes a gente achava assim, mas será que esse povo que está lá em cima, lá na Assembleia, no Gouveia, será que eles lembram que a gente existe? Será que eles sabem que aqui tem polícia, que passa dificuldade, que a viatura está caindo esse pedaço? Bom, até a nossa chegada aqui, eu confesso aos senhores que isso não era muito lembrado, não. Até porque, com a minha chegada ao Parlamento, nós criamos a Comissão de Segurança Pública, um fórum permanente para debater e discutir segurança pública, que até então tinha que ir apenas uma comissão de direitos humanos, que acumulava a política de segurança pública e direitos humanos. Então, nós chegamos e falamos assim, olha, temos que ter um fórum permanente apartado. E, no final de dezembro de 2002, nós criamos a Comissão de Segurança Pública. E foi esta comissão a primeira a instituir a entrega de moção de aplauso. Criamos a moção de aplauso para reconhecimento e passamos a fazer a entrega. A primeira entrega e entrega à Polícia Civil foi naquela atuação brilhante da Polícia Civil, naquela quadrilha que atuou na morte do cabo Vandeck, que tomou um tiro de fuzil 762 na cidade de São Gotardo, no dia 7 de janeiro de 2007. E, como é, tinha a quadrilha, tinha a metralhadora, a ponto 50. Na época, o doutor Otto Teixeira Filho era o chefe da Polícia Civil. Pedimos a eles que o DOS trouxesse aqui a ponto 50. E a ponto 50 foi colocada aqui para que os demais deputados entendessem o que a polícia estava enfrentando. Não este, porque a gente já estava acostumado. Porque, se não, a turma poética, não é, deputado João Leite? Não sabia o que a Polícia Civil estava passando, como o doutor Elegrilo acabou de lembrar aqui do cerco ao 4º Batalhão Uberaba daquela quadrilha com mais de 20 veículos, uma quadrilha imensa que cercou o 4º Batalhão e sitiou a cidade Uberaba. É só quem está na ponta da linha é que sabe disso. Então, eu queria, mais uma vez, dizer muito obrigado aos senhores e as senhoras da Polícia Civil que têm honrado a instituição, porque, quando a gente precisa cobrar aqui, como eu já cobrei, os desvios de conduta lá no Detran, a gente cobra com muita veemença também, mas os senhores e as senhoras hoje vêm aqui a brilhantar o nome da Instituição Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Os nossos parabéns que Deus continue iluminando os senhores e as senhoras, dando muita saúde, equilíbrio e discernimento e sabendo que nós aqui da Assembleia temos preocupação com os senhores e as senhoras que estão na ponta da linha. Não fique achando que vocês passam desapercebidos, que não passam. A Comissão de Segurança da Assembleia, ela se preocupa muito e ela acompanha e ela monitora as ações da polícia e tem essa preocupação, seja das carreiras, seja no financiamento, em tudo aquilo que diz respeito às políticas públicas que são executadas. Porque uma coisa é o governador, outra coisa é o secretário de Estado. São duas figuras que estão muito distantes da chuva, do sol, da poeira, da troca de tiro, que tem gente que acha que é igualzinho filme de Hollywood, que o cara dá um punhado de tiro de um lado e diz, cara, não. Quem já entrou sabe. São frações de segundo. Segundos, ou você perde um companheiro, ou você toma esse serviço, ou você consegue, agora pelo menos com um novo jargão, cancelar um CPF, já que estava invado, do outro lado. E aqui, muitas dessas ocorrências em que a polícia troca tiro com bandidos e que os bandidos são mortos no confronto, recebem elogios desta comissão pelos relevantes serviços prestados. Esta comissão é diferenciada em relação aos servidores da segurança pública. Vocês não precisam ter nenhum receio. Aqui se defende as forças de segurança pública sempre. Aqui é o foro adequado. E é bom que os senhores saibam disso. Quero mais uma vez agradecer a todos pela presença honrosa e dizer parabéns. Continuem brilhando em nome, não da Assembleia, em nome da sociedade e da instituição polícia civil, porque as famílias, os pais e mães agradecem muito quando os senhores e as senhoras retiram os traficantes das ruas. Parabéns que Deus continue iluminando os senhores. Passo a palavra ao deputado e delegado Eligrilo, para suas considerações. Senhor presidente, eu agradeço. Hoje é dia de homenagem, mas nós ouvimos aqui do deputado Sargento Rodrigues a nossa briga da Comissão de Segurança para que pudéssemos receber o 13º, dia 21 de maio, pudéssemos receber o auxílio para o eleitor, junto com a primeira parcela, mas talvez as polícias não estejam lutando, é claro, nos faz falta, é o nosso salário, mas as polícias têm lutado, principalmente a polícia civil, muito mais em busca de uma estrutura e de respeito que nós perdemos há muito tempo. Estou vendo o balançar da cabeça do meu colega, doutor Marques, nisso, que é verdade isso. Nós sofremos muito durante esses quatro anos que se passaram, fomos subjugados, não tivemos apoio dos governos do Estado, não tivemos, a não ser as brigas travadas pela Comissão de Segurança presidida pelo Sargento Rodrigues, nós ficamos à mercê daquilo que era nos repassado. E eu tenho colocado que a minha missão aqui, eu não vim em busca de nada para mim, vim para melhorar a nossa estrutura. Com toda certeza, eu vou ficar aqui durante esse tempo que eu estiver por aqui, vai ser para melhorar e buscar o respeito que nós precisamos e que merecemos, que é a instituição policial civil. Batalhamos muito na questão da nomeação dos 76 delegados, agora, mas não serão só os 76, eu tive uma conversa também lá em Uberaba, saí daqui, viu, deputado João Leite, conversei com o doutor Otto Levy, que estudou lá, eu conheço há muito tempo, já foi autorizada a chamada de mais 50, que seria 25 e mais 25 até o final do ano em delegados. Só que, hoje vai ter uma reunião tentando fazer com que seja chamado o restante já na próxima chamada, que seria em dezembro, por aí, do restante dos 183 delegados, acho que não tem nem mais isso, porque desses 76, quatro já desistiram, passaram em outros concursos. Bom, brigamos muito com o apoio de muitos deputados, inclusive dessa comissão, para a nomeação dos escrivães, 119 é um pingo d'água num oceano, eu sei disso, vale ouro, o deputado falou aqui, da posição de escravo que tem um escrivão, mas o principal é o valor que tem um escrivão hoje dentro do Estado, e eu reconheço isso, fui delegado durante 39 anos, fui policial durante 39 anos e 21 anos atuando como delegado de polícia, e sempre à frente acompanhado por investigadores e escrivães. Então, o valor do escrivão para a gente, delegado, doutor, sabe, os colegas investigadores sabem, é inestimável, nós não temos como agradecer aqueles que ainda estão aí trabalhando junto com a gente na delegacia, que são muito poucos. Nós estamos trabalhando também a nomeação, são 544 investigadores, nós estamos trabalhando dentro do lapso temporal, eu brigando de 2015 até agora, existe correntes que seriam de 2017, então nós estamos brigando para ver se nomeiam todos, para que possamos ter uma estrutura melhor de trabalho. A questão das viaturas, estamos brigando para estruturar melhor as viaturas, já disse a minha assessora, chefe de gabinete, ela conhece muito bem o Congresso Nacional e a Polícia Civil sempre pecou nisso, a Polícia Militar tem uma estrutura muito grande, ela tem um major, major Láss, em Brasília, só captando emendas parlamentares e nós não temos. Então, eu já disse que a minha chefe de gabinete irá para Brasília, ela conhece muito bem a questão dessas emendas lá, porque até agora, eu vou contar um número aqui, é assustador, a Polícia Militar parece que já conseguiu 40 milhões para a Polícia Militar e 40 milhões para a Polícia, para o Bombeiro Militar. Sabe quantos a Polícia Civil conseguiu? 2 milhões. Essa é a falta que nós temos de ter alguém empenhado e buscando isso lá em Brasília e nós vamos fazer isso, vamos colocar um delegado, já conversei com o chefe da Polícia Civil, doutor Vargo, para colocar um delegado e eu vou mandar a minha chefe de gabinete que trabalhou lá durante muitos anos, tenho conversado com o deputado Diego Andrade que é o líder da bancada mineira para a gente também ter a nossa estrutura e buscar esses recursos. Mas hoje aqui eu queria falar isso só para dizer do nosso trabalho, do apoio que nós estamos tendo como delegado de polícia para buscar esses recursos. Mas eu gostaria de... Eu fico feliz demais quando eu vejo isso aqui. O dia que a comissão lá da questão de Brumadinho veio aqui, capitaneada pelo doutor Wagner e veio Bruno Tasca, doutora Letícia Gamboja, chefe da perícia, chefe do IML, eles deram um show aqui para a gente. Foi tão bom que no outro dia, deputado Sargento Dílides, eu encontrei com o secretário de governo lá na secretaria e ele me disse o seguinte, o Polícia Civil foi ontem lá na Assembleia, ele foi. Eu disse que eles deram um show lá, deram uma aula. E aquilo para mim, eu fico muito feliz quando alguém fala. Eu vivi 30 anos, eu ouvi algumas pessoas dizer, mas você não teve os votos da polícia. Mas foi a polícia que me deu os votos que eu tive. Os 76 mil votos que eu tive foram a Polícia Civil que me deu. Ela me deu a oportunidade de ser delegado, me deu a oportunidade de desenvolver o meu trabalho, de ser investigador. Tudo o que eu fiz foi o que me respaldou a ter essa quantidade de votos. não foram só policiais, mas foi a instituição policial civil que me deu essa chance. Eu costumo dizer que até o meu casamento eu ganhei da Polícia Civil. Não casei com um policial, mas casei com uma moça que era sócia do médico que foi assassinado e eu fui investigar e prender os assassinos. E acabei conhecendo e casando. Bom, então eu fico muito feliz porque isso representa o valor que nós precisamos buscar, de mostrar à sociedade, não só à sociedade, mas principalmente aos governantes que a Polícia Civil e existe, ela está aí e vai continuar trabalhando. Nada nos curva. Nós precisamos manter a nossa cabeça de pé e buscar os resultados que a sociedade precisa, mas também precisamos de reconhecimento como este que aqui aconteceu. Confesso que eu fiquei com inveja do deputado Sargento Rodrigues quando eu vi o requerimento dele, porque eu não havia visto a ação da polícia ainda, porque eu fico no interior e eu venho toda terça-feira. Mas nós fizemos um reconhecimento com a prisão do Sone, inclusive em plenário, um trabalho fantástico, fantástico. Agora vocês fazem essa apreensão de veículos que é quebrar as pernas dos traficantes. Os traficantes sentem muito quando você quebra as pernas deles. Eles estão muito preocupados em ser presos, não porque eles vão trabalhar de dentro da cadeia, mas quando quebra as pernas do setor econômico, da economia deles, eles sentem para caramba. Então, eu queria cumprimentá-los e dizer da minha gratidão em ter vocês aqui. Estarei aqui durante esse tempo para buscar os bons resultados que nós precisamos. E vocês continuem dessa forma que vocês têm trazido o orgulho para a nossa instituição. Aqui eu digo com o maior prazer, sou policial civil, me aposentei dia 28 de janeiro, depois de 39 anos. E se não tivesse ganhado as eleições, com toda certeza eu ia até o 75, por amor à causa, por amor à segurança e por amor à polícia civil. Leve o meu abraço a esses dois, que é o Douglas e o Rodrigo, que não puderam estar aqui, mas eu quero Marco Aurélio, doutor Marcos Vinícius, Raul, Alessandro, Aline, bendita mulher entre os frutos, tem bendita o fruto entre as mulheres. Ela está aí para valorizar cada vez mais a mulher na instituição. Me desculpe se eu me alonguei um pouquinho, mas eu gostaria o Augusto, o Carlos, o Douglas, que não está, o Flávio, o Ramon e o Hermandson. Hermandson, não é? O nome é até de artista. Só o salário que não é de artista. É. Mas, olha, não é, doutor Letícia? Tem, tem, tem o maior orgulho de todos vocês. Sempre vou, mandei colocar no meu gabinete. o painel da Polícia Civil. Eu sempre estarei aqui por essa instituição e pela instituição militar, pela segurança pública quando nós aqui estamos. O Sargento Rodrigues trabalhou muito isso aqui durante muitos anos sozinho, junto com o deputado João Leite. E é claro que nós chegamos agora, nós temos que ajudar e fazer um pouco a diferença também. Às vezes, buscar aquilo que ainda não tivemos. Não é, Sargento? Essa vai ser a nossa missão. Meus parabéns a todos vocês. levem aos colegas policiais civis o reconhecimento dos valores de todos vocês por esta Comissão de Segurança Pública. Deixo o meu abraço e sejam felizes. Parabéns. Obrigado, doutor Grilo. A presidência convida o deputado doutor Grilo para que possa acompanhar a entrega das moções de aplauso aqui na parte inferior do plenarinho. E passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite. assumindo o comando dos trabalhos solicito que fique à frente se desloque até à frente o doutor Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira delegado da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco. Também o inspetor do DELESP Marco Aurélio Matos da Costa e também Raul Moraes de Euclide subinspetor da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco. Deixa eu ler. Alexandro Antônio Porto e Souza investigador da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco. Aline de Figueiredo Murta investigadora da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco. Vote congratulações Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues congratula-se com Marco Aurélio Matos da Costa pela prisão de quadrilha suspeita de atuar em trafo de drogas e lavagem de dinheiro nesta capital. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte 4 de junho de 2019 assinam o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus e o primeiro secretário da Assembleia deputado Tadeu Martins Leite solicita ao deputado Sargento Rodrigues eu fiz a leitura não é deputado 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 delegado elegrilo citava o doutor Elson Matos que é pai delegado de polícia e pai do doutor Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira não do doutor do espetor Marco Aurélio Matos da Costa espetor do DOSP desculpe corrigindo filho do doutor Elson Matos muito bem os heróis e a heroína já posaram para as fotos solicito então que voltem aos seus lugares debaixo dos aplausos de todos aqui convido agora para se deslocarem à frente para receberem os votos e congratulações o investigador Augusto Emanuel de Lima da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco o investigador Carlos Eduardo Ferreira Costa da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco o investigador Flávio Adolfo Raibut do Amaral da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco o investigador Ramon Moreira Campos investigador da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco e o escrivão Hermadson Gonçalves Viana da primeira delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco solicito ao deputado sargento Rodrigues ao deputado delegado Eli Grilo que façam as entregas aos investigadores e ao escrivão guardou a mão a mão Obrigado. Depois de posarem para as fotos, os heróis podem retornar aos seus lugares. Retorno comando os trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. A presidência gostaria de mais uma vez agradecer aos policiais civis e policiais militares que aqui vieram, aos nossos policiais militares que deslocaram de Caratinga, levando o nosso abraço, o nosso apreço e o reconhecimento do trabalho extensivo aos demais que não aqui puderam participar na data de hoje. aos companheiros da Polícia Civil, o deputado Elegri lembrou aqui, o doutor Elson Matos, ainda meu contemporâneo, porque quando nós servimos no Batalhão Rotam, as unidades que a gente mais tinha contato era a DOSP, a divisão de TOXO e a Delegacia de Furtos e Roubo. Eram as três unidades especializadas que o pessoal da Rotam mais encerrava a ocorrência constantemente. O doutor Elson ainda, não sei que talvez o nosso inspetor ali ainda deve lembrar ainda dos nossos contemporâneos. Manuel, Zé Maria, Rosenberg, Falcão, João de Freitas, mais conhecido como Gunga, aquela turma antiga que tinha lá na Delegacia de Furtos e Roubo, que são meus contemporâneos. Isso aqui é a gente, né? Cabelinho, né? Cabelinho. Cabelinho hoje é um homem muito feliz ter um filho que é sargento da Polícia Militar, não é? O nosso companheiro Denilson. Cabelinho, um filho que é policial militar e uma filha me parece investigadora. E eu disse para ele, olha, seja um homem feliz. A minha filha está com 23 anos e está concluindo a faculdade de direito dela na Milton Campos. Eu gostaria muito que ela fosse ou investigadora, ou soldado da Polícia Militar. Me sentiria muito honrado e estaria muito feliz se ela estivesse hoje em uma das instituições. Até porque nós sabemos o quanto as pedras nós quebramos para que a carreira de vocês pudessem chegar e alcançar minimamente os níveis com as promoções automáticas, né? Fruto também de muito trabalho das deputadas aqui nas leis complementares que passaram aqui da Polícia Civil e da Polícia Militar. Hoje eu fico olhando para o Senna aqui, os mais novos, e eles têm a garantia de chegar no mínimo a primeira sargento. A garantia. Eu costumava dizer muito, porque como eu conheço muita turma antiga da Polícia Civil, e até hoje nós temos contato com o Zé Maria, com o Toninho, né? Porque estão lá no sindicato. A turma da Polícia Civil dizia o seguinte, falou, olha, olha, deputado, aqui quem era promovido era só os Marçaneta, né? Tem uns jargões lá na Polícia Civil, tem um jargão aqui da Polícia Militar. Ou então era gente que estava muito próximo a um deputado, a um secretário de Estado, não é? Uma promoção por tempo de serviço, isso deu uma garantia. Falou, independente ou não, achando você feio, achando você, né, com cara ruim ou não, vai chegar a sua hora que você vai automaticamente. E foi com esse propósito que nós trabalhamos muito pela promoção automática por tempo de serviço. E eu falava isso muito, né? Eu dava o exemplo da Polícia Militar. O sargento e o oficial sempre tiveram promoção por merecimento e antiguidade. E antiguidade nada mais é que é tempo de serviço. Então, por que o outro não poderia ser promovido por tempo de serviço? Então, nós fizemos essa garantia, né? Graças a Deus, né? O deputado Eligrilo trouxe aqui essa informação e foi exatamente por receber esses votos da Segurança Pública. Eu, mais do que ninguém, sei quantos votos eu tive da Segurança Pública e, em especial, de todas as forças de Segurança Pública. Eu sei que eu tenho muitos cabos eleitorais, muitos eleitores, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Muitos. Alguns mais ferrenhos do que o outro. Mas a gente sabe disso, né? É por isso que a gente está aqui, consecutivamente, por seis mandatos com votos dos servidores da Segurança Pública. E nós procuramos honrar esses votos todos os dias aqui na Assembleia. Primeiro, exercendo o mandato com absoluta seriedade, com retidão e usando o mandato para fazer enfrentamento em nome de vocês. Não adianta você gozar de imunidade material e formal e utilizá-la, ou não utilizá-la, ou utilizá-la de forma, né, com a parte mais fraca. Aqui os enfrentamentos são constantes. E eu faço questão de deixar isso claro. Então, muito obrigado a vocês. Que Deus ilumine. Pois não, doutor Brilho. Só para dizer, eu não sei se a vossa excelência está sabendo, a respeito da audiência de custódia, que incrementou mais ainda o Conselho Nacional de Justiça, a tal da audiência de custódia, e foi implantada agora em todas as localidades mineiras. Que todos nós sofremos muito com essa questão da audiência de custódia. E você lembrou aí do Elson Matos, que foi o compadre do compadre do Seabra, do Carlito, né, companheiros meus, quantas vezes eu vim para ficar na sua casa aqui, vim fazer o concurso de delegado, e o Carlito, Seabra, ficava na sua casa, me lembro disso, mas nem nunca iria reconhecê-lo, né, mas leva o seu pai o meu abraço. Seu pai, teve uma época que eu ia deixar a polícia, porque eu perdi também um colega numa emboscada junto comigo, caiu no meu colo um investigador, e eu ia deixar, e ele foi um dos caras que mais me incentivou, isso no começo da minha carreira, em 85, né, e depois eu conversei muito com o seu pai, que entrou antes de 80, seu pai de 78 ou 76, não me lembro, né, eu sou de 81, então, talvez o meu MASP seja um dos mais antigos que está aí na polícia vivo, né, porque eu parei agora. Então, levo o meu abraço ao doutor Elson, que eu tenho um grande apreço e carinho por ele. Obrigado a todos. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do povo presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, suspende a reunião extraordinária das 14h30, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e vamos com Deus.